Música Olá o Jornal da FSM começa agora e estamos ao vivo e veja a edição desta quarta-feira 30 de abril Hoje é o grande dia de lançamento das obras do editor da FSM na feira do livro de Santa Maria Ainda na literatura, veja como foi o lançamento do livro Água em Pó, do poeta marginal Nicolás Pera E hoje teremos para estreia aqui no jornal é um vídeo institucional da FSM feito lá em Palmeiras das Missões E Frederico Vecifalho, SESNOR, que foi produzido em parceria com a TV Campos E ainda a oportunidade da universidade e a previsão do tempo é agora no Jornal da UFSM Música E ontem foi o Dia Internacional da Dança com várias atividades aqui pelo Campos E a nossa equipe acompanhou as comemorações Durante toda a terça-feira intervenções artísticas ocorreram por diversos pontos do Campos de Camobi O restaurante universitário foi um dos palcos das ações que marcaram a data Ao meio-dia de ontem, o RU1 recebeu um curso de dança aberto ao público que por lá transitava E hoje ocorre a terceira edição do Seminar de Preparação para Aposentadoria Na ocasião, o tema será discutido sobre aspectos psicológicos, socioculturais E do ponto de vista da cidadania, saúde e administração financeira As atividades começaram às 8h30 da manhã de hoje e vão até o meio-dia O reinício é a 1h da tarde, com encerramento às 4h O local é o editor da PUSMA, Associação dos Professores Universitários de Santa Maria O seminário tem como público-alvo os servidores do UFSM que estão em via de se aposentar Mais informações sobre como participar no link que aparece na tela ou pelo telefone 3220-8134 E hoje, às 5h30 da tarde, ocorrem os lançamentos do editor do UFSM na Praça Aldanha Marinho Que abriga até 11 de maio a Feira do Livro de Santa Maria E para falarmos sobre este importante dia, vamos agora com a nossa colega Débora da Laposa Que está em frente à reitoria Olá Débora Bom dia Jair, eu falo aqui da frente da reitoria da Universidade com a Denise Garcia Que é coordenadora da assessoria de comunicação da editora da UFSM Hoje é dia de lançamento então dos livros da editora na Feira do Livro E eu quero dar o bom dia então, Denise, obrigada por comparecer ao nosso jornal Obrigada Débora, bom dia, nós que agradecemos o espaço Ah bem, a gente quer saber então como é que está organizado o estande A participação da editora da UFSM na Feira do Livro Olha, nós estamos disponibilizando no estande todos os livros publicados pela editora E a maioria dos livros vendidos na livraria Estamos com várias promoções, vale a pena conferir Todos os livros estão com descontos, alguns de 20, outros 10% Tem os saldos ainda que são livros de até 5 reais e 15 reais E os combos que são livros da mesma temática que estão agrupados com um precinho especial também Interessante, está bem E hoje então, às 5h30 da tarde, está marcado o lançamento Todos os lançamentos da editora na feira ocorrerão nesse horário Qual que é a programação, como é que vocês esperam que seja essa tarde? Olha, hoje são 25 obras que estão sendo lançadas pela editora da universidade E um livro da Sedufismo em parceria também A partir das 17h30min A cerimônia e a sessão de autógrafos Lá no espaço de lançamentos da Feira do Livro na Praça Saldanha Marinho Convidamos a todos que participem Tá certo A Feira do Livro já está em sua 41ª edição Já é um evento tradicional E a inserção da editora, o stand da editora da UFSM também é igualmente tradicional A gente já sabe que vem de anos essa participação Então, gostaria que tu contasse um pouco como é que é a importância desse evento Dentro do cotidiano da editora ali, né? Olha, é um motivo de orgulho, assim, para a editora participar da Feira de Santa Maria Que é a segunda maior do Estado, né? E um momento bastante importante, como tu disseste Dê a oportunidade da comunidade ter contato com os livros Que são publicados aqui pela editora e comercializados pela livraria Tá certo, Denise, obrigada pela tua participação A gente convida a todos, então, para hoje, às 17h30 da tarde Comparecer lá na Praça Saldanha Marinho Onde vão ter os lançamentos, né? Da editora da UFSM Voltamos ao estúdio com Jair Alain A Feira do Livro funciona domingo a sexta-feira Da 1h da tarde às 9h da noite E é o sábado, às 10h da manhã, até às 9h da noite Vamos ao rápido intervalo Voltamos em breve com mais notícias aqui no Jornal da UFSM Voltamos com o Jornal da UFSM Hoje, veste de feriado, acontece mais uma festa no Centro de Eventos da UFSM É o tradicional batataço E a repórter Débora da Laposa está com um dos organizadores da festa Para mais detalhes do evento Eu vi batatas ambulantes aí no campus Como é que é? Como é que está por aí, Débora? Como é que vai ser hoje à noite, hein? Olá, Jair Eu falo novamente aqui da frente da reitoria E agora eu estou com um pessoal que está bastante interessado Em divulgar um evento importante Que acontece hoje à noite no Centro de Eventos, né? Nós teremos o Batataço Não sei qual a edição já É o 12º Batataço 12º Batataço Esse aqui é o Alexandre Ele é acadêmico da agronomia Vai nos contar um pouco qual que é a programação do evento Bom, ele se inicia às 20h No Centro de Eventos aqui da UFSM E nós vamos ter duas atrações, né? Que é o Débora e Banda E o João Vítor e Márcio Tem alguma promoção programada? Algo especial já para o pessoal que for comparecer? Sim, nós temos duas promoções Que estão postadas lá no nosso evento no Facebook Que são uma mateira cheia de cerveja Para quem compartilhar a nossa foto do evento E também, quem compartilhar uma outra foto Também vai estar concorrendo ao ingresso Do Vila Sertaneja Com o Bruninho e o Davi no dia 30 de maio Muito bem Eu falo aqui também com o Jean Ele me autorizou a chamar ele do Sr. Batata Mas eu acho melhor que a gente siga falando como o Jean, né? E qual que é, então, o pessoal que quiser adquirir seu ingresso? Onde que pode ir? Como é que faz para conseguir garantir presença, então, no Batataço? Os pontos de venda do nosso 12º Batataço vai ser na frente dos dois Rios hoje Vai ser no Calçadão de Santa Maria até as 18 horas No CCR também até as 18 horas E na frente do Paradão do Usme até as 18 horas E depois ingressos na hora O preço do ingresso é R$10,00 universitário e R$15,00 não universitário E na hora R$15,00 universitário e R$20,00 não universitário Tá certo, qual o horário que começa o Batataço? Começa às 20 horas, cerveja gelada desde segunda-feira Palco montado, estamos esperando só vocês para fazer ainda maior essa festa Tá certo, fica o convite, então Quem quiser comparecer vai ser hoje à noite no Centro de Eventos E também na sexta-feira o pessoal do Diretório Acadêmico Mário Quintana, da Comunicação Social Pediu para a gente divulgar também Vai ter evento deles no Auditório do DCE É a festa de posse da nova gestão do Diretório Acadêmico Vai ser às 8 horas no Auditório do DCE Como eu já falei, que fica no Centro de Santa Maria É contigo, Jair Literatura e poesia como as únicas inspirações O poeta Nicolas Berro, conhecido como autor marginal Por romper normas e paradigmas com obras literárias Lançou em Santa Maria o livro Água em Pó A poesia marginal surgiu no Brasil na década de 70 Em meio à ditadura militar O gênero se tornou conhecido por este nome Porque seus poetas abandonaram os meios tradicionais De circulação das obras como editoras e livrarias E buscaram meios alternativos O escritor Nicolas Berro vem da chamada geração mimeógrafo Era através desse equipamento que os poetas faziam as cópias dos seus livros Eu comecei a publicar em 77 Porque tinha no Rio um grupo de poetas chamado Nuvem Cigana Eu li lá que eles faziam livros todos em mimeógrafo E eu comecei a fazer também E vender na rua, ponto de ônibus, escola Onde eu estivesse eu estava vendendo esses livros Então esse foi o meu contato E eu publiquei muitos livrinhos pequenos Publiquei 15 Eram pequenininhos, muito tostos e muito baratos E realmente circulavam Pela terceira vez na cidade O poeta brasiliense veio lançar o livro Água em Pó A publicação reúne alguns poemas da sua infância em Mato Grosso A produção foi realizada pela editora independente Maria Papelão Que trabalha com o estilo cartoneiro A gente toma a ideia da Heloisa Cartoneira E de todos os coletivos de cartoneiros Que vão aparecendo por América Latina a partir deste E basicamente a ideia é fazer livros com papelão reaproveitado É uma ideia que aparece, como eu disse, na Argentina Mas também vive de outras fontes Como por exemplo a geração mimeógrafo Que o Nicolas Vera é um exponente Ou mesmo o fanzine Que também aqui no Rio Grande do Sul Tem bastante presença e tal Foi esse estilo cartoneiro Que atraiu o poeta para a Maria Papelão Com a obra Água em Pó A editora chega à sua terceira publicação O Nicolas tem uma história Que é a de muitos poetas marginais Dessa década de 70 Então ele começa a elaborar seus próprios livrinhos Num momento determinado ele é preso pelo DOPS E ele é processado na época da ditadura militar Porque supostamente ele fazia, elaborava Matéria pornográfica Que na verdade eram seus poemas Formalizados em livrinhos Então eu acho que ele, ao saber da Maria Papelão Eu acho que ele se identificou justamente em função das suas origens E imediatamente aceitou e nos mandou o material Luísa é estudante do curso de letras da UFSM E faz parte da Maria Papelão Ela escreveu o primeiro livro publicado pela editora A publicação independente teve mais importância Acho que pelo fato de ter sido publicada pela Maria Papelão Por uma editora cartoneira Que visa não só a publicação do livro Mas toda a maneira como ele é feito O livro ser com poucos exemplares E exemplares únicos E feito não por uma máquina que produz livros Mas sim por um grupo de colaboradores Que cada livro vai se tornar um livro só E várias pessoas fazem Ele passa por todo um grupo de pessoas que colabora E a gente ainda vende por um preço baixo O que eu achei mais legal Se você tem interesse em enviar algum poema para a editora Acesse o blog maria-papelão-editora-tudo-junto-wordpress.com Faltam 12 minutos para o meio-dia Vamos agora à previsão do tempo para hoje Para o feriado do dia do trabalhador Com o repórter Felipe Laude Olá, bom dia Jair Como se pode notar Essa quarta-feira é chuvosa em Santa Maria A probabilidade é que o dia siga assim Com muitas nuvens e chuvas periódicas A temperatura varia entre 16 e 21 graus Para o feriado A previsão é que haja chuva pela manhã E o tempo melhore ao longo do dia Mínima de 16 e máxima de 23 graus Para esta quinta-feira Felipe Laude com a previsão do tempo Para o Jornal da UFSM Obrigado Laude Vou ter que passear de guarda-chuva Voltamos logo com o Jornal da UFSM Atom 10 minutos para o meio-dia O Jornal da UFSM está de volta O UFSM em Frederico Vestifale Palmeira das Missões Está representando a nossa universidade na Expo Fred Evento que ocorre de hoje até domingo Frederico Vestifale Em parceria inédita com o CESNOR Centro Educação Superior Norte A TV Campos Produziu um vídeo institucional Que está sendo exibido na Expo Fred Confira agora em primeira mão A obra audiovisual Que os visitantes da Feira de Frederico Vestifale Vão encontrar no instante da UFSM A Universidade Federal de Santa Maria É uma instituição de ensino superior Pública, gratuita e de qualidade Há mais de 50 anos Com 308 cursos de graduação E mais de 120 convênios internacionais A UFSM é a primeira universidade brasileira A privilegiar a interiorização de ensino público Ocupando a 14ª posição No ranking das melhores universidades do Brasil E em pleno desenvolvimento Possui cursos, programas e projetos De pesquisa científica Nas mais diversas áreas do conhecimento humano Atualmente conta com 10 unidades universitárias Espalhadas pelo Rio Grande do Sul Essas unidades contribuem para o desenvolvimento local Nas regiões onde são estrategicamente implantadas E recebem alunos de todos os estados do país Em busca de aprendizado e qualificação profissional Uma dessas unidades é o Centro de Educação Superior Norte do Rio Grande do Sul Conhecido como CESNORS Esta extensão universitária foi criada em 20 de julho de 2005 Nos municípios de Frederico Westphalen e Palmeiras das Missões O Centro trouxe a possibilidade de acesso ao ensino superior público gratuito A milhares de estudantes da região norte do estado Atualmente com 13 cursos de graduação Divididos entre os dois campos e dois cursos de pós-graduação Somos aí uma equipe de trabalho de profissionais da Universidade Federal de Santa Maria Que formam em torno de 180 docentes Em torno de 90 técnicos administrativos E temos hoje já como vagas disponíveis para esses cursos Próximo de 3 mil vagas de cursos de graduação Frederico Westphalen tem uma população aproximada de 29 mil habitantes E fica no norte do Rio Grande do Sul Conhecido como a capital do Médio e Alto Uruguai O campus, localizado no município Oferece seis cursos presenciais Sendo um deles noturno Palmeira das Missões tem 139 anos Possui cerca de 35 mil habitantes E já foi considerada a terra da erva mate O campus da UFSM em Palmeira das Missões Oferece sete cursos de graduação Durante o dia e a noite E ainda na modalidade à distância Mais de 80% dos nossos docentes São doutores Aqueles que entraram com nível de mestrado Hoje estão praticamente todos eles em nível de doutoramento Aqueles que já não terminaram Nós temos na verdade um centro de excelência Todos os nossos cursos são de nota 4 ou 5 Em relação às avaliações do MEC São as vantagens de se estudar aqui no campus Primeiro, nós somos uma instituição de ensino público e gratuito Isso já é uma grande vantagem Segundo, é a tradição da Universidade Federal de Santa Maria Em ter assistência estudantil Hoje nós temos aqui oferta de casa estudante Temos a oferta de bolsas permanência Temos a oferta de bolsas de auxílio interno Aqui com bolsas de monitoria, bolsas de trabalho Temos o restaurante universitário Temos também os auxílios inclusive nas materiais didáticos Ou seja, toda uma gama de serviços Que propiciam com que o aluno possa permanecer na instituição Não só chegar até a instituição Mas permanecer na instituição A UFSM está mudando a economia E o cotidiano das cidades Onde está instalada Trazendo desenvolvimento cultural, social E formando profissionais críticos E comprometidos com o desenvolvimento sustentável Da sociedade É modelo de excelência e tecnologia Nas graduações oferecidas Professores especializados Doutores em sua maioria E laboratórios altamente equipados Para as práticas acadêmicas Esta é a UFSM em Frederico Vesfalen E Palmeira das Missões Qualidade em ensino, pesquisa e extensão Modelo de educação superior E referência de ensino público eficiente Este é o Centro de Educação Superior Norte Do Rio Grande do Sul O Sesnores Nós somos o UFSM Que belo material, hein? Resultou-se da parceria Nossos agradecimentos especiais A equipe de assessoria de comunicação Lá do Sesnores Principalmente na figura da Silvana Brandt E parabéns, hein? A todos que colaboraram Na elaboração deste vídeo Alto 4 minutos para o meio-dia E já que estamos falando Do UFSM em Frederico Vesfalen E Palmeira das Missões Tivemos uma boa notícia esta semana O curso de sistema de informação Do Sesnore O Centro de Educação Superior Norte Conquistou a nota 5 Que é máxima Concedida pelo Ministério da Educação A curso de graduação Os aspectos examinados pelos avaliadores Foram a organização didática e pedagógica O corpo docente e tutorial E a infraestrutura Parabéns mais uma vez ao Sesnore E como sabemos A universidade sempre tem oportunidade De vier se oferecer Saibam algumas novidades a seguir Olá, Jair O Jardim Botânico da UFSM Está com uma vaga aberta Para bolsistas de jardinagem E também de paisagismo Os interessados devem ser alunos Dos cursos de Ciências Biológicas Geografia e Engenharia Florestal Se você tem interesse Envie seu currículo até hoje Para o e-mail que aparece na tela Ou entregue diretamente Na sala 3131C Do Centro de Educação Que fica no prédio 16 Do Campus de Santa Maria O processo seletivo Vai ocorrer de 5 a 8 de maio O resultado final Será publicado No dia 9 de maio No site UFSM.br Barra JBSM E outra oportunidade É o programa Inglês Sem Fronteiras Que está com 90 novas vagas Abertas na UFSM As inscrições Para os cursos gratuitos de inglês Seguem abertas Até o dia 8 de maio É possível se inscrever Exclusivamente pela internet Na página que aparece na sua tela As vagas São distribuídas Em 6 turmas Em diversos dias e horários Para concorrer A uma dessas vagas Os estudantes da UFSM Devem ser alunos da graduação Mestrado ou doutorado Com matrícula ativa Ser aluno participante ativo Do curso MyEnglish Online Com inscrição validada Até 48 horas Antes da sua inscrição No Núcle E ter concluído No máximo 90% Do total de créditos Da sua graduação Ou também Da pós-graduação Fique atento Que é uma baita oportunidade Felipe Laude Para o Jornal Da UFSM Então obrigado Laude Eu só errei o nome da colega Lá de Frederico Já ligou Vamos corrigir É Silvane Silvane Brand Tá ok Obrigado Silvane Vou contar contigo daqui a um tempo Fica fria Chegaremos aí depois E agora Atenção que temos Um aviso importante Amanhã não haverá A edição do Jornal Do UFSM Em virtude do feriado Do Dia do Trabalhador É uma oportunidade Para você rever Nossa repisa jornal de hoje E ainda conferir A programação da TV Campus E é dia de aproveitar então Esse tão merecido feriado E nós também vamos aproveitar E é isso O Jornal da UFSM Fica por aqui Você pode enviar críticas Sugestões Ideias De matérias Para exibirmos aqui É só enviar um e-mail Para o tvcampus15 Arroba de e-mail Ponto com Ou entrar em contato Pelo telefone 3220 8624 Voltamos Na sexta-feira Às 11h30 da manhã Com reprise Às 7h30 da noite Bom feriado E até lá Tchau 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 Tchau